Os sacerdotes não paravam em pé para ministrar Uma nuvem de glória desceu e toda a casa encheu Moisés no Monte Oreb viu uma sarça fumegar Queimava e não consumia, era Deus presente lá No cenáculo a glória desceu e toda a casa encheu Foram vistas línguas repartidas, o Espírito Santo desceu E hoje não é diferente, Deus está aqui presente Essa casa vai encher da glória e poder, vai impactar, vai estremecer Vai, vai impactar este lugar, a glória dele já desceu aqui O poder de Deus já está caindo, sinta agora ele aí A casa encheu, a glória desceu, pode entrar na nuvem da glória de Deus Seja renovado, pode ser curado, sinta a unção que traz restauração Vai, vai impactar este lugar, vai impactar este lugar A glória dele já desceu aqui, o poder de Deus já está caindo Sinta agora ele aí, a casa encheu, a glória desceu Pode entrar na nuvem da glória de Deus Seja renovado, pode ser curado, sinta a unção que traz restauração Moisés, no monte Orem, viu uma sarça afumegar Queimava e não consumia, era Deus presente lá No cenáculo a glória desceu e toda a casa encheu Foram vistas línguas repartidas, o Espírito Santo desceu E hoje não é diferente, Deus está aqui presente Essa casa vai encher da glória e poder Vai impactar, vai estremecer, vai, vai impactar este lugar A glória dele já desceu aqui O poder de Deus já está caindo Sinta agora ele aí, a casa encheu, a glória desceu Pode entrar na nuvem da glória de Deus Seja renovado, pode ser curado Sinta a unção que traz restauração Vai, vai impactar este lugar Vai impactar este lugar A glória dele já desceu aqui O poder de Deus já está caindo Sinta agora ele aí, a casa encheu, a glória desceu Pode entrar na nuvem da glória de Deus Seja renovado, pode ser curado Sinta a unção que traz restauração Sinta a unção que traz restauração